Nós demos origem ao mundo, vocês nos deram milhares de possibilidades. Gigi, esse aí é o lema da nova campanha da Adidas, né não? Onde os clássicos Superstar, Samba e Gazelle são celebrados através do seu amplo legado no esporte, nas ruas e em todos os outros lugares que eles passaram e conquistaram, né não, Gigi? É isso, e agora é a hora do quê? Vem vinheta! Oba! Eu sou o Gerson. Eu sou o Felipe. Nós somos do Snickers BR. E hoje nós vamos falar sobre Adidas Originals, centrada em três grandes clássicos da marca, três plataformas, eu poderia dizer assim até, né? A nova campanha de Adidas Originals busca reforçar pra todo mundo a importância desse trio de silhuetas, mais o quarteto de tênis que tem aqui na nossa frente, né? E falar o quanto são impactantes e quanto foi impactante o retorno que a marca obteve a partir deste trio, né? Obviamente, preto com branco são as opções de cores mais tradicionais deles, que são os protagonistas de alguns vídeos, na verdade, né? Bem especiais. Cada um dirigido por um criativo diferente. É isso. E se eu não me engano, cada um... Não. Se eu não me engano, não. Porque eu não tô enganado sobre isso. Não tá enganado. Mas cada vídeo é estrelado por uma celebridade diferente. Pode se dizer assim, é. A gente tem vídeo com o Randy MC. Lembro de Jamiro Kwai. Tem até resgate de imagens de arquivo do seu próprio Adolf. E, enfim, familiares aí. A vida foi atrás, é, de coisas de arquivo mesmo. Pra falar sobre esse trio. E Daniel Wolfe é que empresta o seu olhar criativo ao Superstar, além de atuar como mentor para os outros diretores emergentes da série. O filme de Wolfe traça a jornada do modelo das quadras até o seu lugar de potencial musical e cultural, incluindo uma participação especial do famoso grupo de hip-hop, que eu já havia citado, Randy MC. É, Will Dorn é quem assina o vídeo do Gazelle, onde é contada a história dele através das lentes de um jovem protagonista que atravessa épocas, vestido com roupas de arquivos da Adidas, fiel às linhas do tempo, conhecendo a dupla profissional de skate, Mike Arnold e Miles Silva. Pelo seu caminho, né, Jesus? Muito da hora. Circulando pela rua, e é isso. Bom, pra fechar o trio, o filme do samba, onde a artista visual Justina Obazzi capta a história mítica das viagens do modelo através do tempo e também do espaço, né? Tudo começa nos pés de alguns jovens jogadores de futebol e termina em muitas cenas culturais que acabaram adotando o modelo aí no passar dos tempos, né? Com certeza. Aqui no Brasil... Você vai falar? Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Aqui no Brasil a gente tem Pablo Vittar, Jão, Tasha e Tracy e Emicida à frente dessa campanha, com seus rostinhos maravilhosos e muito conhecidos, além do talento emprestado para os vídeos e fotos que já estão circulando mundo afora dentro do Brasil, né? É isso. É... A Arijas. A Adidas, ela deu os Originals e a gente deu todas essas paradas aí pra ela, né? Milhares de possibilidades. E acho que o que é bem legal de lembrar é que todos esses modelos que estão na nossa frente tiveram as suas raízes, né? Ou as suas origens no esporte, como um todo, né? E acho que hoje em dia é óbvio, né? Que por N motivos, seja ele por tecnologia, por processo fabril, por criatividade, muitos produtos já nascem com a alma, com o DNA casual, né? Mas muitos dos clássicos que a gente tem hoje no mercado, no que a gente chama de cultura sneaker, eles nasceram no esporte, o tempo foi passando, as tecnologias foram se atualizando, eles foram ficando obsoletos e aí acabaram se tornando ícones de uso casual. Então, esses quatro aqui são... O tênis como item casual, ele é uma parada recente até, né, Gigi? É, recente. Ele era muito ligado ao esporte, por isso que a maioria desses tênis que a gente vê hoje e tem como retrô, eles tiveram DNA, tipo, esportivo lá atrás, né? Ou seja, o samba numa quadra de samba. Uhum. O gazel. Numa quadra de gazelas. E o superstar no basquete. Nas estrelas, né? Ou superestrelas. Mas acho que o superstar é o que é o mais característico, assim, pela... o tolo, né, o obiqueira de borracha, que nasceu com a intenção de proteger os dedinhos da galera enquanto jogava. Mas numa época que os tênis de basquete geralmente eram maiores, pra dar esse suporte e tal. Inclusive, o superstar, ele veio depois do Promodel, né? Que é o superstar de cano alto. E aí a evolução dele foi o superstar que fez muito mais sucesso. E aí o samba, que de poucos anos pra cá virou uma febre mundial. Sim. Quem quer usar samba, seja por redes sociais, ou porque aquela pessoa descolada, seja ela famosa ou não, tá usando samba. Tanto a versão branca com preto, quanto a preto com branco, e outras variações também, que tem outras cores. Tá estourado, né? Tá estourado. E o Gazelle, que, tipo, porra, também é um tênis das quadras. Tinha até versões diferentes do Gazelle. Com material diferente, pra esporte diferente e tal. Mas aí é um tênis que ficou também ali muito ligado ao visual do tracksuit e tal. Sim. E depois, putz, cara, sei lá, seja na galera do New Metal, ou até outras variações, é um tênis que estourou muito, assim. E aqui no Brasil... Eu tava muito junto do Campos, né? Sempre. Muito junto do Campos. Até, assim, na minha adolescência, né, era muito mais fácil encontrar Campos e Gazelle em várias lojas. E acho que tiveram... Teve uma versão, na verdade, que foi muito o ponto-chave do amor do brasileiro pelo Gazelle. Que só mundial, mas acho que no Brasil foi muito característico. Quando eu tinha ali meus 12, 13 anos... Faz bastante tempo isso. O Adidas Ramp, que era conhecido aqui. Então ninguém falava que era o Adidas Gazelle na versão Ramp. Era o Adidas Ramp, que, cara, tipo, sei lá, a gente tá falando de... É nos 90, aí, é. Até antes, até. O tênis que era feio de maconha. Então, tipo, toda molecada queria ter o tênis de maconha. Porque, tipo, era bem na época, tipo, Planet Ramp estourado, né? Era um bagulho que era ser muito disruptivo, sabe? Vou usar um tênis que é de maconha. Aí você falava pro pai, ah, eu quero comprar um Adidas Femme. Pô, os pais naquela época, a minoria falava inglês. Então, comprava. Mas, tipo, pô, se o pai soubesse que era um tênis de maconha e tal... O verde lá, esse aqui, o tênis era de canha, amor. Era de canha, amor, exato. E aí tinham duas versões, uma bege e uma verde. A bege era mais fácil de encontrar, pelo menos, em São Bernardo, do que a verde. Putz, aí muitos artistas que você falou, os caras do Planet Ramp usavam, o Chico Sainz usava. Então, era um tênis que era muito tênis, tipo, na época era, sei lá, o que o samba é hoje, tá ligado? O tênis que todo mundo quer ter e tal. Era o que era o Adidas Ramp na época e ninguém sabia que era um Gazelle. E depois tiveram versões do Campos, por exemplo, que também era esse Ramp, de canha, o Campos de skate, que era mais gordão, que é o que é o Campos 2000 hoje em dia. Mano, eu tenho um Adimatic Ramp. Da época? Não, de agora. Ah, de agora. De agora. E ele é um azul que, na época, não existia. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma versão azul. E eu lembro muito bem de uma parada que, uma vez, eu perguntei para o meu pai. Pai, o que significa Planet Ramp? Ele me falou, Planeta Cânham. Ah, que da hora. É, porque acho que ele não queria jogar o Planeta Maconha, o Planeta da Maconha. Me dá uma vontade de fazer isso, né? É perigoso. Certo, seu pai? Porque você não siga por esse caminho. Da música, né? No caso. Da música. E, enfim, acho que a Adidas tem essa parada de, tipo, ter os ícones de muitos e muitos anos, muito facilmente reconhecidos, não somente pelas três listras, mas acho que pelo formato dos tênis mesmo, o famoso shape, né? A silhueta. É muito conhecida. E aí, acho que as três listras, que, pô, estão na caixa, estão no tracksuit, estão na lateral dos tênis, durante uma época foi meio que um ponto que a galera sneakerhead duvidava que a Adidas seria capaz de fazer produtos que fossem muito legais, que chamassem a atenção e que carregassem as exercícios do lado. E acho que a Adidas foi se reinventando nessa história toda, acho que seja com o uso de três listras em outras regiões do tênis, que não na lateral, ou de uma forma escondida, ou, de repente, mudando a posição dela, usando só atrás. Então, foi mudando isso com o passar do tempo. Mano, as três listras é uma parada que eu acho que ela, às vezes, deve gerar muito problema, tipo, de design mesmo, no desenvolvimento da parada, porque é uma parada que corta o tênis inteiro, né? Tipo, a lateral inteira e três listronas ali, tipo, mano, os caras fazem o bagulho e fica da hora na maioria das vezes, né? Na imensa maioria das vezes. E aí, aqui, a gente tem uma outra característica, que é a listra CC rilhada, né? Não é as três listras retas, elas têm esse zigue-zague, que também tá na caixa, que caracteriza o Originals, né? Então, esse logo do Trevinho aqui, ou ali, que tem o Adidas escrito, né? E, como a gente falou, isso aqui, nos anos 80, ali, era simplesmente o logo do Adidas. Era o Trevinho cortado pelas três listras, sem as listras laterais. Depois que entrou o Badge of Sports, com as barras, e agora só barras sem Adidas escrito embaixo, então... E agora tem umas variações também do Originals, mano. Tipo, tem o logo sem o Adidas embaixo, e aí tem hora que aparece, inclusive, o logo de Originals com a marca registrada, e logo embaixo o Adidas com a marca registrada. Hum, isso eu não lembrava. Mas são variações que estão acontecendo por aí, tipo, a gente já viu, inclusive... Com o Adidas escrito e só o logo sem Adidas escrito, né? Sim. E aqui, ó, eu acho que tem umas diferenças também, ó. Tipo, por exemplo, esse daqui tem a marca registrada... Ah, aqui, ó, duas vezes. Se liga. Marca registrada em cima do Trifoil, e a marca registrada no Adidas. Já no Samba não tem nenhum nem outro. Nem no Superstar. Só nesse daqui que veio assim. E aí o Superstar na traseira também não tem nada. Nem um dos Superstar. Esse aqui já parece que é a marquinha registrada. Enfim, é isso. Adidas trazendo os clássicos pra reforçar a sua raiz mesmo, né? E falando isso pro mundo. Cara, a gente deu Originals pro mundo, e o que o mundo trouxe pra ela é... Foi um monte de coisa. Muita coisa, né? Seja... Acho que Adidas, isso aí é uma impressão minha, não vou dizer que é uma grande verdade, mas das marcas esportivas é a marca que melhor se relaciona com cultura. Fora o mundo todo, fora o esporte. Fora o esporte. Então, porra, música, arte, sei lá, às vezes até viagem, sabe? Tipo, Adidas consegue, com Originals, chegar em outros universos de uma forma que é muito natural. Não parece forçado. Não parece que tem contrato. Exato. Ou um grande contrato, tá ligado? Tipo, a gente sabe que, mano, sei lá, o Leon Gellinger fez o tênis agora, tá ligado? Eles vão ter um contrato, mas é uma parada muito mais fluida, sabe? Diferente de, por exemplo, Nike e Billie Eilish, que Billie Eilish, inclusive, tem muito mais cara de Originals. É, pode ser, é verdade. Eu acho que o Marcos já falou isso alguma vez aqui, tá ligado? Mas, tipo, você mesmo voltando ao que você falou, do Run de MC. Cara, simplesmente os caras fizeram uma música com Adidas no nome. Do nada. E usavam porque gostavam. Tipo, Jamilio Quake, que você citou agora há pouco. Cara, o D.K. usava, tipo, os tracksuit, assim. Simplesmente porque gostava. Tipo, os caras do Korn mesmo, o Limbiscuit, naquela, na outra época aí dos anos 2000, 90, 2000, né? Então, sempre teve essa parada, tipo, da galera da música usar Adidas. Não, os caras da MTV, né? Os caras usavam Nike. Os caras usavam Adidas, assim. Então, Adidas tem essa ligação cultural, muito mais forte com outras marcas, é. E acho que, cara, sobre esses tênis é isso, né? Historicamente, a gente já falou tudo aqui sobre eles. Tudo não, né? Porque, tipo, são muitas e muitas histórias, mas aqui a gente tem toda uma passada por cima de todas. Se você se interessou mais, dá uma caçadinha aqui na lupa que certamente você vai encontrar outros vídeos falando de Superstar, falando de samba, falando de Gazelle e colaborações e outras coisas. Então, sempre tem vários vídeos nossos. Aqui é isso. É pra mostrar o quanto que a marca quer reforçar o poder da Originals e agradecer a galera falando de Superstar, se eu não tô enganado. Superstar, né? É, mas é agradecer ao público por tudo que o público transformou os ícones de Originals. E assim, essas são as cores mais clássicas, tem o samba branco também. Mas, enfim, no site você vai encontrar diversas outras cores e, óbvio, que a gente começa a falar, às vezes lembra outras coisas, mas, porra, ultimamente Gazelle com Gucci, Superstar com Prada, assim, mostrando o quanto que a Adidas, de fato, vai além do mercado ou da sua raiz esportiva e entra em moda. Não, vai ter agora a Moncler, né? E acho que tinha versões desses tênis todos aqui na pantufa, que eu achei bem da hora. Mas já tive notícias que não vêm pro Brasil. Enfim, é isso. Se você interessou por esses modelos, entra no site da Adidas, tem essas cores, tem outras cores, tem variações de construção, enfim. Tem pra todos os gostos, esses são os mais clássicos, se você quer mais colorido, tem mais colorido também. Fica lá à vontade no site da Adidas, os preços vão variando de acordo com as versões. E é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui sem pular, não esqueça de curti-lo e também assinar o nosso canal, ativar as notificações, seguir o SikersBR em todas as redes sociais, também acompanhar o nosso podcast e é isso. É isso, galera. Muito obrigado. Beijo e tchau. Falou, tchau, tchau.